E aí galera, sou o Paulinho aqui É... Acabei de perceber que meu vídeo tá com muita visualização Ouviu? E ainda eu tô querendo fazer aqui uma promoção aqui Putz grila meu Caraca E ainda ó, pra promover isso daqui ó Espera um pouco Tomara que eu não esteja de cabeça pra baixo Vou lutar Vou eu compensar vocês ó Com Um vídeo Sobre um jogo Muito, mas muito Melhor jogo de todos É, obrigado Não vamos quebrar Tá bom Não, pode se divertir Eu vou ficar aqui curtindo a vista A gente se vê depois Amém Tchau Vem tomar a caixa inteira Calma, vem Que vai mandar Toma Espera só Deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui Hum Vai Agora eu vou poder ver o negócio aqui ó Vou ter que ver a partida da minha mãe Mas vai Vamos lá Vamos ver Opa! Opa, acho que vou pagar a luz pra vocês com a melhor visão Não melhorou nada Na verdade eu também nem sei se a visão tá boa pra vocês Gente Caraca, moleque Opa, gente, vocês tem que perceber o negócio Vocês estão vendo o meu vídeo Ele tá com 11 visualizações, tá vendo, ó 11 Peraí, só consigo mostrar pra vocês se eu colocar de perto, olha Um de visualizações Esse videozinho bosta aqui, ó Que eu fiz Esse videozinho bosta aqui, ó Que eu fiz, ó Um de visualizações Agora, deixa eu aumentar aqui um pouco a visão Vamos ver se quando eu ficar aqui vai ficar melhor pra vocês conseguirem ver Espera um pouco Opa Gente, desculpa por você que eu não escuto isso Assim eu vou conseguir saber se vocês estão vendo, tá? Espera Espera Ô, espera Ô, espera Ô, espera Ô, espera Ô, seç Ô, 달라 Ai, gente, olha só Legal, saiba aqui pra baixo Tá, já tô jogando legal Pronto, tô jogando agora Pronto Eu tô bem Putz, eu tô feio ou eu volto Eu tô até clareando o chão aqui Oi, já! Tá legal, quando quiser é só aparecer aqui Tá legal, até logo! Perna, me ajuda aí Oi, meu lindinho Espera, o que você tá fazendo? Você quer dizer, Bebice? Eu odeio Bebice Não, eu odeio Bebice Você fala, não sei Bebice, eu odeio Vocês fazem o meu trabalho, tudo é um tchau Não, 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 não Espera Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Rockstar Games Sai daqui, coisa feia Gente, desculpem aí Não sei se o vídeo tá muito longo Eu tô aqui Espera O que é isso? O resto, não sei se vocês estão conseguindo ver direito aqui, mas ó, eu tô gravando de tablet, vou testar aqui ó, agora é só esperar, não sei qual botão, eu vou tá apertando, espera opções Se você me dá na cara, como é que eu vou fazer meu vídeo aqui? Poxa, eu tô precisando de paciência, só paciência, tô gravando um vídeo aqui O que é isso gente, é só um escuro Pronto, coloquei, tem que pegar a tela toda meu Meu, eu não sei o que tá fazendo meu Select Vou deixar um pouquinho mais escuro, é Espera só mais um tiquinho, pronto Agora você, não sei se vocês vão conseguir ver direito Vocês estão conseguindo ver direito? É, tem que estar Porque eu não tô conseguindo enxergar quase nada aqui Meu Eu não enxergo nada nessa jassa Nossa, Aramandra Jornal Jornal Showdown Uma história Continua Uh, ficou muito escuro Não sei se vocês estão conseguindo ver mais só que eu acho que tá muito escuro E o coisa, tá aparecendo ali, ó Red, dead, mas só que não tá aparecendo direito o revólver Dá uma agitada aqui no brightness Não, ainda não tá ruim Tem que esperar um tempão Se o jogo travou, gente, ó A culpa não é minha, não Se o jogo travou, eu vou lá, tiro e eu coloco o outro Tá, aqui, eu sei que tem outro bonzão aqui Espera Dá licencinha, tá Isso daqui era o melhor jogo do mundo Mas será que não tá indo? Então, espera um pouco Tá tampando aí a tela Ó Tendo a luz aqui Putz, grila, meu Tá maior fafarrão Tão bombando o jogo aqui Putz, grila Deixa eu ver se eu acho Não, 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 não Não, não, não Então deixa aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Um, não Não, não Vai ser isso? Deixa eu ver Opa Não sei que jogo essa, não vai cair de escuro Não, 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 não quero lugar ainda Multilater, não jogo, guitar, flash, não Minha aranha, não Tiro, não, Transformer, não Batboy, não Minha aranha 3, não Multilater, também no jogo X-Men, não, não, Glow Chato, não E jogo de fio também Então gente, você só vai ter esse jogo Então, espera um pouco Depois que acabar o vídeo Gente, depois que acabar o vídeo Não sei se eu vou Não sei se vai ter bastante visualização, hein Lu, se não tiver, ó, errou Porque é a primeira vez que eu trago vídeo de jogo de videogame Na verdade ele ficava atrasando assim Mas só que esse daqui era o telefone do meu pai, opa Será que tá de cabeça pra baixo? Gente, eu peguei o Naruto Quem gosta de Naruto, levanta a mão, tá? Quem não gosta, deixa pra lá Vou ver se a vida vai melhorar se colocar mais de perto Espera aí O quê? Opa Tá, pai, espera um pouco Opa 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 Bom dia. Bom dia.